Seja bem-vindo ao canal Mozuka! Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth para você usar no ônibus, na academia, os fones que abafam bem o som, na minha opinião. Todos esses modelos eu já gravei o review completo e também gravei o comparativo desses fones com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando seu like, inscreva-se, ative as notificações e também me siga nas minhas redes sociais. Sempre que tem novidades, promoções, lançamentos, eu aviso vocês lá e vamos lá. Vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Alguns desses modelos também tem cancelamento de ruído ativo e vamos lá. Vou falar mais detalhes desses fones. Este é o fone Anker Life P2 Mini. Eu achei bonito o design da case, também achei bonito o design dos fones. Olha os detalhes do fone. Também achei boa a qualidade de som deste modelo. Ele tem um som alto, bons agudos, bons graves. Ele conta com touch, funciona muito bem. Tem IPX5 resistente à água. E eu achei que este fone abafa bem o som. Ele não tem cancelamento de ruído ativo, mas eu achei que ele abafa bem o som. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua. Depende do volume. E ele conta com Bluetooth 5.2. Este é o fone Soundpeats Air 3 Pro. Eu achei bonito o design dos fones. Ele conta com touch. Tem uma boa qualidade de som, na minha opinião. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Este fone tem cancelamento de ruído ativo. Abafa bem o som. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 280 mAh de bateria. Eu achei boa a duração da bateria dos fones, mas achei que ele não tem muita bateria na case. Sobre o Bluetooth, ele conta com Bluetooth 5.2. E eu achei bom o tempo de delay deste fone. Pelos testes que eu fiz, eu achei bom o tempo de delay deste modelo. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste fone. Este é o fone Halo Monipods ANC. A case não tem nenhum LED que indica a bateria. Tem apenas o LED que indica que está carregando. Olha os detalhes do fone. Ele tem cancelamento de ruído ativo, conta com touch. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, bons graves. Um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 10 horas e meia de música contínua. Então, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria e ele tem Bluetooth 5.2. Este é o fone Baseus Bowie EX. Eu achei bonito o design da case. Também achei bonito o design dos fones. Achei bom o material dos fones. Ele conta com touch. Tem um sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Achei muito boa a qualidade de som deste fone. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Ele não tem cancelamento de ruído ativo, mas eu achei que ele abafa bem o som. Ele também é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 400 mAh de bateria. Outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3 de grande qualidade. Eu achei este fone muito bom. E no momento que eu estou gravando este vídeo, ele também está com preço promocional. Eu achei este um dos melhores fones Bluetooth que eu já testei. Este é o modelo Baseus Bowie EX. Este é o fone QCY-HT-03. Eu achei bonito o design da case. Também achei bonito o design dos fones. Este modelo conta com touch. Tem cancelamento de ruído ativo. E sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Achei boa a qualidade de som deste fone. Na minha opinião, este é o segundo melhor fone Bluetooth da marca. Em qualidade de som que eu já testei. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 380 mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.1. Este é o fone QCY-HT-05. Eu achei bonito o design dos fones. Ele tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei que abafa bem o som. Sobre a qualidade de som. Ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca. Em qualidade de som que eu já testei. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCY. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.2. Este é o fone Bazeus Bowie M2. Eu achei bonito o design dos fones. Ele conta com sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo. Sobre a qualidade de som. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, bons graves. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Bazeus. Eu achei bom o cancelamento de ruído ativo deste fone. Abafa bem o som. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 400 mAh de bateria. E ele tem Bluetooth 5.2. Este é o fone Redmi Buds 4 Pro. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Ele conta com sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo. Abafa bem o som. E sobre a qualidade de som. Ele tem bons agudos, bons graves. Conta com som 360 graus. No volume máximo o som não fica distorcido. Mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto em comparação com os outros fones que eu mostrei para vocês neste vídeo. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Também achei muito bom o cancelamento de ruído ativo deste fone. Um dos melhores que eu já testei. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente nove horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. E a case tem 590 mAh de bateria. Outro grande destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. E eu também achei bom o tempo de delay deste modelo. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste fone. Este é um dos fones mais completos que eu já testei. O fone One More Color Buds 2. Eu achei bonito o design dos fones. Ele conta com IPX5 resistente à água. Tem o sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei que abafa bem o som também. Achei o fone confortável no ouvido. Ele conta com touch. Funciona muito bem. É compatível com o aplicativo One More. E sobre a qualidade de som. Eu achei muito boa a qualidade de som deste modelo. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 410 mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.2. E esta é a diferença de cada um destes fones. Este é o modelo Anker Life P2 Mini. Este o modelo Soundpeats Air 3 Pro. Este o fone Halo Moripods ANC. Este o modelo Baseus Bowie EX. Este o fone QCY-HT03. Este o QCY-HT05. Este o fone Baseus Bowie M2. Este o modelo Redmi Buds 4 Pro. E este o fone OneMor Color Buds 2. Esta é a diferença entre eles. E na sua opinião, qual destes fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.